Nesses próximos 10 anos, o varejo vai tentar talvez compensar um tempo perdido, porque talvez até aqui no Brasil, falando especificamente do nosso cenário, os varejistas sempre ficaram muito confortáveis na posição deles. Só que em determinados momentos o cenário econômico não foi dos melhores, o cenário político não foi dos melhores, e aí eles falaram, opa, não é bem assim. Eu preciso não só me modernizar, eu acho que isso acaba sendo até uma consequência, mas eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ser mais inteligente, eu não posso sair comprando tudo à torta e à direita, eu não tenho sempre os melhores recursos, eu preciso pensar um pouquinho melhor o que eu estou fazendo. E a tecnologia, de fato, vem para ajudar a responder cada uma dessas perguntas. Começamos com o e-commerce, acho que era um jeito até mais orgânico, Ué, eu posso usar esse espaço, que é praticamente infinito, que é a internet, digamos assim, e colocar meus produtos ali, mais gente vai poder comprar, mais gente vai acessar minha loja, legal, é um jeito, ou foi um jeito, né? Só que agora ainda existe um espaço físico, literalmente físico, a ser conquistado, e uma tecnologia, de uma forma ou de outra, a ser embarcada nesse lugar. Então eu acho que o varejista hoje está nesse dilema, né? Como que eu faço isso? Como que eu vou olhar para o meu processo na loja, físico, e eu vou embarcar algum tipo de tecnologia que vai me ajudar a ser melhor? Mais eficaz, mais eficiente, menos perdas, melhorar minha margem, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que os próximos anos vão nesse caminho, né? De trazer coisas para o mundo físico e digitalizar, digamos assim, um pouco esse ambiente, né? Eu não, sinceramente, não acho que teremos Amazon Goals por aí. Isso é mais uma provocação do que algo prático. Pode ser algo prático, tá? Mas eu acho muito complicado e também pouco acessível, né? O varejista que tem 10, 15 lojas, eu acho que vai ser mais difícil para ele pegar todas as lojas dele e virar de cabeça para baixo para embarcar isso. Então, de novo, por isso que saber o que eu quero é muito importante. Mas você não precisa colocar 200 mil câmeras dentro da sua loja. Algumas câmeras no lugar certo, fazendo a coisa certa, vão ajudar a responder o que você precisa responder ou ajudar a melhorar o que você precisa melhorar. E não ficar tentando ter o supra-sumo, sendo que isso daí talvez não traga os resultados corretos ou os melhores resultados, né? Obrigado. 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 Obrigado.